Sou teu anjo aqui, há um anjo aqui, bem pertinho. Gente, deixa eu fazer uma reflexão para iluminar os seus passos. Toda escolha que você fizer sempre vai implicar uma perda. Eu escrevi certa vez um livro chamado A Vida é Feita de Escolhas. É exatamente isso. Você sempre vai ter que fazer a escolha, vou para a direita ou vou para a esquerda. E eu tenho que saber que o mundo é feito de sim, que o mundo é feito de não. Mas a grande pergunta que você tem que fazer é a seguinte, o que eu quero para a minha vida? Tudo que você escolher, você vai ter perdas e ganhos. Isso faz parte da vida. Por exemplo, você diz assim, Alcides, eu trabalho muito. Ótimo. Você vai poder ganhar muito dinheiro. Muito bem. Mas quase sempre isso vai levar você a ter menos tempo com a família. É isso que você quer? Eu não estou dizendo que isso está errado, não estou dizendo para você não fazer. Estou só dizendo para você ter consciência. Eu posso ter, por exemplo, prazer numa refeição com muitas calorias. Oh, que gostoso. Mas com o passar do tempo, eu posso ser prejudicado na minha saúde, perder a minha saúde. Porque eu quis esse prazer exagerado nas refeições. Tudo está baseado, gente, num princípio. O equilíbrio. Aí é a grande chave. O equilíbrio naquilo que você faz. Equilíbrio em cada coisa. Se você entender isso que eu estou dizendo, em alguns momentos da sua vida você vai dizer assim, eu até posso fazer isso, mas se eu vou renunciar por um ganho maior. Por isso que a palavra de Deus é muito clara. Tudo eu posso, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Pensa nisso. Eu quero rezar pela Rebeca. Ela está pedindo oração pela restauração da fé dela. Rebeca, já botei você aqui, ó, no meu caderninho. A Tatiane, ela está dizendo, Dalsídio, você precisa de força, saúde física, saúde emocional. E reza também pelo meu filho, Tiago Henrique. Por um emprego pelo meu esposo, Everton. Tatiane, você já está fazendo parte do meu caderninho de oração. Elisnei Alves. Dalsídio, reza por mim? Claro que eu rezo. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês da Rede Vida. Juntos pela vida. Elisnei, estou rezando por você, pela sua família, pelas suas necessidades. Assim como eu estou rezando para a Daiane. Daiane me escreveu e disse assim, eu peço uma oração. Estou precisando de um emprego. Que São José me conceda uma porta aberta. Peço oração à Nossa Senhora, Dalsídios. Que ela passe na frente do meu casamento. Eu vou me casar em junho e que Jesus possa acalmar o meu coração. Tenho ansiedade, sofro com a síndrome do pensamento acelerado. Me coloca nas suas orações. Claro, Daiane Araújo. Já está aqui, no meu caderninho. Te prometo isso. Sabe que, já vou deixar meu caderninho aqui, bem pertinho dessa imagem de Nossa Senhora. Porque daqui a pouco, esses nomes todos sendo consagrados ao coração da mãe. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, logo no início, conta a história de Jesus que se perdeu no templo. E Maria e José ficaram preocupadíssimos. Minha produção quer contar para você um pouquinho dessa história. Acompanhe. Quando Herodes morreu, o mensageiro de Deus disse a Maria e a José para regressarem à sua casa da Galileia. Assim, Jesus foi educado em Nazaré e era um aluno muito aplicado. Quando ele tinha 12 anos, foram juntos para celebrar a Páscoa. Na volta, no meio de tanta gente, José e Maria acabaram perdendo Jesus. Eles ficaram muito preocupados e procuraram um menino por toda a parte. Quando voltaram à cidade, encontraram Jesus conversando como gente grande com as autoridades religiosas no templo. Maria então lhe disse, Meu filho, que susto você nos deu! Estávamos preocupados com você! E Jesus respondeu, Não sabias que eu estaria aqui, na casa de meu pai? José e Maria não entenderam o significado do que Jesus disse. Porém, sua mãe guardou em seu coração todos aqueles acontecimentos. Depois disso, Jesus voltou para casa com seus pais. Ó, se até José e Maria, os pais mais perfeitos que poderíamos ter, se esqueceram do menino Jesus lá no templo, Que vergonha, que papelão, meu Deus! Mas esse trecho bíblico conta que o erro, a falha, o esquecimento, faz parte de nós que somos humanos. Eu quero rezar hoje na nossa novena Maria Passa na Frente, por você que se cobra demais, sabe? Uma perfeição no jeito de educar seus filhos. Ei, até Jesus sentiu que os pais, em algum momento, se esqueceram dele, e de repente, esses pais foram tomados por uma ansiedade tão grande, e passaram três dias procurando o moleque. Minha gente, nós não somos perfeitos. Se nem a família mais perfeita, tudo correu direitinho, sem apreensão, sem ansiedade, nessa família tinha insegurança, em alguns momentos medo, em alguns momentos ansiedade, preocupação, assim é a nossa vida, assim é a minha vida, assim é a sua vida. E nós vamos colocar todas essas ansiedades, preocupações, receios, tudo no coração de Nossa Senhora. Toma conta, mãe. E você que está em casa, me dá mais um minuto, porque depois desse um minuto, eu quero rezar com você, com o terço em mãos. Agora eu vou falar com alguém, acho que é a Carla. Carla, você está na linha, meu anjo? Carla? Alô? Estou aqui. É a Carla. Oi, Carla, de onde você está falando? Mangaratiba. Rio de Janeiro? Isso. Me diz uma coisa, tem alguma intenção, algum pedido que você quer, nesse momento, que o Brasil inteiro reze por você? Sim, sobre a minha cura, eu pedi pela minha cura. Tá. Nós vamos pedir pela sua cura. E eu vou botar o Brasil inteiro rezando nessa intenção. Tá? Tá, obrigada. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos nos consagrar agora à Nossa Senhora, nós vamos pedir que Nossa Senhora cuide de você, e que Nossa Senhora venha em seu socorro e, Carla, eu quero que você, se você puder, nesse momento, faz a oração junto comigo. A hora que eu estender os braços assim, você estenda também o seu braço na minha direção, que nós vamos formar uma grande corrente de oração. Brasil inteiro pedindo em corrente de oração por você. Pode ser? Tá bom, obrigada. Vamos ver se você acerta a bolinha colorida. Tá aqui, ó. Eu tenho aqui a bolinha, se você acertar o número, os números podem ser 8, 10, 11, 14. Vamos lá. Qual é o número dessa bolinha? Eu vou ficar com 8. Qual? 8. 8? Se for o número 8, esse terço lindo é seu. Se não for o número 8, a gente vai se despedir e já vai rodar essa nossa vinheta. Mas eu tô torcendo muito por você. Vamos entender... Tá brincando. Se for o número 8, nós vamos entender como um grande sinal do carinho de Nossa Senhora por você, porque você tá precisando. E ó, ó o que aconteceu, ó. Número 8. Um beijo, meu anjo. Vai lá. Nada acontece por acaso, né? Bênçãos e graças sendo derramadas. Esses nomes todos sendo consagrados ao coração de Nossa Senhora. E você que tá em casa, começa a rezar comigo pedindo pela cura da Carla. Pelos pais que estão pedindo pelos seus filhos, pelas famílias que estão precisando de oração, pela saúde. Maria, passa na frente. Traz a paz que o meu coração precisa. Maria, passa na frente. Traz a alegria que o meu coração precisa. Maria, passa na frente. Restaura as minhas forças. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças. Vem em meu socorro. E eu estendo agora as mãos. E o Brasil todo nesse momento, olhando aqui pra mim. O Brasil inteiro nesse momento, também estende as mãos. E vem junto comigo. Vamos rezar pela cura da Carla. Lá do Rio de Janeiro. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Que venha a cura. Que venha a vida nova. Como um presente dos céus. Para a Carla, Daiane, Rebeca, Elisney, Tatiana e Luísa, Maria Rocha e todas as pessoas que entraram em contato conosco. Assim seja. Mãe, hoje eu descobri que eu cresci. É que de repente eu me vi. Tão sozinho na estrada. Você vai sentir uma paz agora muito grande. Mãe, hoje eu precisei de você. E essa paz é sinal do carinho de Nossa Senhora. Agora tá aqui, ó. Esse texto aqui, a meia-noite, vai sair pra alguém. E aqui nós temos a ganhadora ou ganhador desta caixinha com água abençoada. É o Luiz Mendes Cardoso dos Santos. Coloca no correio rapidinho, Patrícia. Fica na paz. Deus te abençoe. Hoje e sempre. Tchau. Eu tô tão simples, tão pequeno.